Cúpula de Fortaleza, algumas coisas possam ser formalizadas, a criação do Banco Brics, a criação do fundo de contingência para eventualmente suportar e apoiar os nossos países em circunstâncias conjunturais da integração financeira e econômica. Eu acho que essas iniciativas que poderão se traduzir em formalização, como a criação do Banco e do fundo de contingência, elas ao mesmo tempo que formalizam, mas elas não ingerçam e elas não tratam de inibir ou criar padrões e protocolos institucionais ou políticos. As nossas realidades são absolutamente distintas, cada país tem as suas características e acho que quanto mais informal o bloco for, mais a gente trabalha para que ele possa se manter. Porque, de certa forma, os Brics têm uma certa ambição de mudar a ordem mundial, não totalmente, mas pelo menos parcialmente. Essas instituições são vistas como alguns passos nesse sentido, de você começar a ter mais comércio nos maios locais, você ter um banco de desenvolvimento que ajude os Brics e até outros países. Você acha que os Brics podem vir a ter um papel nesse redesenho da ordem mundial? Eu acho que os Brics podem e já são um protagonista importante nesse contexto, mas as nossas diferenças elas são ao mesmo tempo ameaças, mas são também oportunidades. Não sei se eu estou conseguindo... Veja, os Brics, para alcançar um protagonismo internacional, precisam se posicionar em relação a algumas coisas. Por exemplo, como que os Brics se posicionam em relação... Não, a nova lei agrícola norte-americana, a nova Farm Bill. Há uma nova lei agrícola norte-americana que, por caminhos tangenciais, impõe um conjunto de subsídios disfarçados, que amplia artificialmente o estímulo à produção. Esse estímulo à produção pode derrubar os preços de produtos que são importantes, não apenas para o Brasil, como para a Índia, como para a Rússia, como para a China e assim por diante. Então, se nós conseguirmos, ou se esses países conseguirem um posicionamento em relação a essas questões, eu acho que a gente vai alcançando um protagonismo. Com relação à Ucrânia, a posição do Brasil foi o que foi e é o que é, exatamente para impedir dificuldades e constrangimentos que pudessem até mesmo impedir ou inibir a presença do presidente Putin no Brasil. Então, eu acho que existem questões que podem ser enfrentadas porque podem ser convergentes. Fala-se que o presidente Putin está querendo substituir a Ucrânia, esse acordo espacial com o Brasil, por exemplo. Quer dizer, em vez da Ucrânia, que está em crise agora, fornecer foguetes para serem lançados do Maranhão, a Rússia assumiria esse papel, pelo menos isso é o que estaria sendo negociado nos bastidores. Você acha que isso pode ser um tipo de aproximação com a Rússia? Não, não acredito que isso possa se dar nesse patamar. Eu acho que nós temos compromissos internacionais com a Ucrânia, a não ser que a Ucrânia não honre a sua contraparte ou os compromissos que estabeleceu. Não há informações oficiais de que a Ucrânia, em razão da crise conjuntural vivida, esteja desonrando qualquer tipo de compromisso assumido com o Brasil. Se, eventualmente, a Ucrânia desonrar qualquer desses compromissos, aí nós precisamos pensar que outro parceiro pode nos ajudar nesse que é um objetivo muito importante para o nosso país. Mas eu não acredito que isso possa se dar enquanto moeda de troca num ambiente de cúpula. Eu acho que nós não podemos, em hipótese alguma, desonrar um acordo que nós fizemos com a Ucrânia. E, salvo o melhor juízo, as informações das áreas técnicas do governo dão conta de que o acordo está indo dentro do previsto. A Rússia e a China têm se aproximado bastante. Eles estão fazendo um acordo com a Aeroespacial, com a Universidade, fizeram aquele acordo para a compra de gás pela China. Estou falando até de fazer um novo canal para concorrer com o do Panamá, que seria na Nicarágua, juntos. O Brasil, eu não sei como é que se encaixaria nessa equação geográfica, porque está muito longe também. Vejam, isso nos remete a uma outra reflexão. A reflexão das escolhas, das opções e das alianças que o nosso país tem feito nos últimos anos. O Mercosul, a meu juízo, essa é uma reflexão do professor Celso Laffer, quando afirma que Mercosul não é opção. Mercosul é destino à necessidade da integração dos nossos países na região, não apenas pelo caráter econômico, mas pelo caráter social, cultural, político, institucional, de fortalecimento da nossa região. O fato é que nos últimos anos nós apostamos tudo nessa relação. E na prática, ao longo dos últimos dez anos, nós estamos andando de lado na construção de acordos bilaterais. Isso está, de certa forma, isolando o nosso país. Há dez anos tentamos fazer um acordo com a União Europeia e não conseguimos evoluir. E as informações são em razão da Argentina não apresentar a sua oferta, que são os produtos que estarão livres de tributação. Quando você faz um bloco econômico como o Mercosul, você faz no entendimento de que esse bloco possa ser uma união aduaneira e de que você terá livre comércio de modo a favorecer mutuamente os países. Na prática, isso não está acontecendo. O Brasil apostou tudo nessas fichas e, pelos critérios do Mercosul, não pode fazer qualquer tipo de acordo bilateral sem que esse acordo possa ser convergente à unanimidade dos membros do Mercosul. Nesses últimos dez anos, o Mercosul conseguiu fazer acordo apenas com o Egito, com Israel e com o Palestina. E nós estamos assistindo aqui, no nosso entorno, a aliança para o Pacífico. Então, eu vejo com enorme preocupação, porque sendo o Brasil o líder natural da região, em função da sua dimensão e da sua importância, permitir que a América do Sul se divide em a América do Sul do Atlântico e a América do Sul do Pacífico. Então, é necessário que o Brasil possa refletir e debater um pouco mais tudo isso para não perder oportunidade, como nós estamos vendo surgir mundo afora, que são os acordos bilaterais independente do multilateralismo que nós devemos apostar. Bom, para concluir, como é que a Comissão de Relações Exteriores vai se posicionar diante desse encontro dos BRICS no Brasil? O senhor chegou a falar que queria levar um grupo de senadores até lá. Isso vai ser possível? O senhor pretende promover algum debate aqui na Comissão a respeito de sessão? Nós já fizemos debates a esse respeito, já fizemos reflexões a esse respeito, mas não há previsão de participação de parlamento nas rodadas de cúpula do BRICS no Brasil. Nem no Brasil, nem nas anteriores. É uma reunião específica de mandatários, de presidentes, primeiros ministros, enfim. De qualquer maneira, evidentemente, nós estaremos acompanhando com especial atenção, não só a criação desse banco de desenvolvimento dos BRICS, com aporte, dizem, de 50 bilhões de dólares, com fundo de contingências para eventualmente socorrer os nossos países em alguma circunstância, mas a minha expectativa é de que temas como a nova lei agrícola americana possam estar presentes nesse encontro de cúpula e o encontro possa, de fato, se desejar ser protagonista global, ter uma posição firme em relação a temas que são de convergência. Obrigado.